É com você mesmo O que vou dizer Ei, eu não te conheço Meu querido irmão Mas o Deus que sonda a mente O coração Me mandou aqui Pra falar com você Para começar Não diga mais Que é apenas pôr Que até de um grão de areia Você é menor Você vale muito Vale mais que isso O seu valor Excede toda a prata Ouro e diamante Irmão, você esquece O quanto é importante A sua vida Vale o sangue De Cristo Você é A semelhança pura De nosso Deus vivo Eu olho no seu rosto E posso ver o brilho Você foi escolhido Pra ser sal e luz Você é O projeto santo De um Deus fiel Filho de Jeová e herdeiro do céu Irmão meu e de Jesus Meu irmão Você parece tanto Com o homem da cruz Meu irmão Na sua veia Corre o sangue de Jesus Ei, eu não te conheço Meu querido irmão Mas o Deus que sonda a mente E o coração Me mandou aqui pra falar Com você Para começar Não diga mais que é apenas por Que até de um grão de areia Você é menor Você vale muito Vale mais que isso O seu valor Excede toda prata Ouro e diamante Irmão Você esquece O quanto é importante A sua vida Vale o sangue De Cristo Você é A semelhança pura De nosso Deus vivo Eu olho no seu rosto E posso ver o brilho Você foi escolhido Pra ser sal e luz Você é O projeto santo De um Deus fiel Filho de Jeová e herdeiro do céu Irmão meu e de Jesus Meu irmão Você parece tanto com o homem da cruz Meu irmão Na sua veia Corre o sangue de Jesus Meu irmão Você parece tanto com o homem da cruz Meu irmão Meu irmão Na sua veia Corre o sangue de Jesus M£ Toma O que é o que é kapiv Minha ушка Aí Quando Fui Olympia M£